Super fácil, super acessível e super eficaz. Há 12 anos no mercado nacional, com serviços diversificados e diferenciados, a SuperSeguros doa-se ao mercado benguelense e a Redores com uma equipa jovem e bastante dinâmica, super comprometida com o bem-estar da população. Bem, nosso dia-a-dia tem sido muito bom, temos recebido alguns clientes aqui na loja, mas também temos procurado ir para o campo, para podermos conseguir capitalizar alguns clientes. Nós queríamos passar ao nosso povo benguelense, que a Super está aqui para vos receber, para fazer os vossos seguros. Não se preocupem que nós somos uma empresa muito séria e que estamos aqui para vos proteger de eventuais danos. SuperSeguros, em Benguela chegou, jovem formou, o povo não largou e a todos conquistou. SuperSeguros, viver seguro, garantindo o futuro. TV Belas, juntos criamos a nossa história.